Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma cartolina e fazer uma sanfona com essa cartolina. Dava dois dedinhos e apertava, virava e fazia dois dedinhos do outro lado até formar uma tira única. Depois que essa tira estiver toda dobrada, a gente vai dobrar ela ao meio. Bom, essa parte que sobrou, né, do meio, a gente vai passar uma cola e vai juntar uma ponta na outra. Depois nós vamos juntando todas as partes até formar um círculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu peguei o círculo de cor diferente e coloquei no centro desse sanfonado que eu fiz pra dar um acabamento. Como minhas bandejas são brancas e a minha festa já é bem clean, eu quis dar uma cor pras bandejas, então eu peguei uma fita de cetim, passei por volta das bandejas e fiz um laço chanel pra dar aquele acabamento e um charmezinho na bandeja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comecei distribuindo nas laterais as bandejas pequenas e redondas, tá? E elas são de cores diferentes, então elas são das duas cores predominantes na festa, então eu coloquei uma de cada lado. Fui distribuindo as bandejas de uma forma assimétrica na mesa, sempre com o bolo centralizado. Fui distribuindo as bandejas pequenas e redondas, então eu peguei uma das duas cores. Então, eu peguei uma das duas cores. Aqui tem um dos cores que eu fiz um tamanho que tem uma das quatro cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para fazer um arranjo da mesa, eu peguei uma garrafinha, passei barbante em volta da garrafa e coloquei uma florzinha dentro para deixar ela pendurada na mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí